Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus Emmanuel, Deus conosco Ele é o amor Cordeiro Santo de Deus Se entregou na cruz por amor E no meu coração Cristo é a canção Que me traz vida Mas aproxima E no meu coração Cristo é a canção Que me traz vida Mas aproxima Jesus Nome que estremece Seus e terra Jesus Toda criação a Ti revela Jesus Toda a terra canta Que Tu és Senhor Oh 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 E no meu coração Cristo é a canção Que me traz vida Mas aproxima E no meu coração Cristo é a canção Que me traz vida Mas aproxima Jesus Jesus Nome que estremece Seus e terra Jesus Toda criação a Ti revela Jesus Toda a terra canta Que Tu és Senhor Que Tu és Senhor Oh 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 Tu és Senhor Rei dos Reis Vencedor Sobre a morte Triunfou Por amor Se entregou Por Seu Sangue Livre Sou Santo É o Senhor Rei dos Reis Vencedor Sobre a morte Triunfou Por amor Se entregou Por Seu Sangue Livre Sou Santo É o Senhor Rei dos Reis Vencedor Sobre a morte Estre É o Senhor É o Senhor Jesus Nome que estremece Céu Jesus Toda criação a Ti revela Jesus Toda terra canta Que Tu és Senhor Oh Oh Jesus Jesus Nome que estremece Céus e terra Jesus Toda criação a Ti revela Jesus Toda guerra canta que Tu és Senhor Oh 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 Oh, 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 oh